Galera, antes de começar o vídeo, você que quer se especializar em trade, dá uma conferida lá na página do Facebook Dicas de Trade, o T15. Lá você vai ficar por dentro dos melhores jogadores para fazer seu trade, tirar dúvidas e muito mais. Fala galera, Gilson Brasile do Canal das Games, trazendo para vocês aí hoje mais um vídeo da série Como Fazer Trade Rumo ao Milhão. E galera, hoje eu vou trazer o vídeo aí do Como Fazer Trade com o Nasri, do Master City, jogador francês. Que não veio na Copa, é. Infelizmente. Então galera, olha só. O que a gente faz? Bota para pesquisar. Como eu coloco para listar em uma hora, eu sempre faço isso. Como que eu vejo o preço? Eu vejo quanto que o mercado está pedindo por ele e me baseio. Eu vou até, está vendo ali 5 minutos? Eu vou até 59 minutos e vejo qual é a média de preço dele. Me baseio em quanto eu posso pagar nele. No caso aí, eu já tinha visto antes, para o vídeo não ficar muito longo, eu vi que eu posso pagar nele agora, quarta-feira, meio-dia, 8 mil. Máximo que eu posso pagar nele. Então o meu jeito de fazer trade é diferente. Eu vou só em máximo de comprar agora e fico, ó. No meu caso, eu vou botar, era para mim, botar só até 8 mil e não, e fica a pesquisão toda hora. Mas eu tenho uma mania de ficar botando de 7.900 a 8.400. Você não precisa fazer isso, você vê o preço básico, a média que você quer, se for 8 mil também, você coloca em 8 mil e fica só nisso. Só 8 mil, 8 mil, 8 mil, uma hora vai aparecer o Nage barato. Você tem que ser rápido, porque tem aqueles hackers aí, né, que também são muito rápidos. Às vezes eu consigo ganhar, já consegui achar um Nage aí, consegui comprar 6 mil, já vi também a 4 mil, mas não fui tão rápido. Consegui achar 8.400 aí, não me interessa. Daqui a pouco eu consigo achar, sempre acho. Tomara que seja um de 6 mil, né. Para mim tem bastante lucro aí. Então é isso, galera. Você não precisa ficar oscilando o preço que nem eu não. Você coloca no preço que você, o máximo que você pode pagar, que você quer pagar. É um jogador um pouco mais caro. Ah, eu achei 7 mil. É um jogador um pouco mais caro, mas vale a pena você fazer trade com ele, porque a margem de lucro também é mais alta. E não tem mais ninguém duro, né, galera. Não precisa reclamar, porque não tem ninguém mais duro. Ensinamos aí como é que, o Tissotis ensinou como é que se faz trade. Demos uma setinha aí para vocês de fazer dinheiro em uma horinha aí. Se você, se é o primeiro vídeo que você está vendo, se inscreve no canal, vê os vídeos anteriores. Você vai gostar, você vai fazer dinheirinho aí com a gente. E vai ficar milionário. É rumo ao milhão, a gente quer ficar milionário e também quer que vocês fiquem. Ó, comprei a 7 mil. Vou listar 8.500. 1.500 de lucro garantido. Fora a briga dos caras lá, né. Já consegui vender um Nike a 9.600. É, vale muito a pena você fazer isso que eu estou fazendo aqui. Você vai ganhar dinheiro com ele. Vai ganhar muito dinheiro. Uma dica também. Quando for quinta-feira, você... Ah, no meu caso aqui, hoje é quarta-feira. Eu pago até 8.000. Se fosse, no caso, amanhã, eu pagaria até 8.200 nele. Porque na sexta-feira se valoriza, eu pagaria até 8.400. Até 8.400 eu até pagaria também. Porque eu venderia na sexta-feira aqui. Eu vou lucrar muito mais. Entendeu? Numa sexta-feira o Nike, o preço do Nike chega a 14.000, 15.000. E na segunda-feira despenca de novo. Então, galera. Eu estou botando para vender já. Para mostrar a vocês, ó. Eu tenho 5 jogadores. E o horário que eu coloco para vender é de 7 às 10. É o horário de... De que você vende rápido. Vende tudo. Não fica nada no... Pra... Pra... Não fica nada faltando. Você vende tudo. De 7 da noite às 10 da noite. Show. De madrugada é o melhor horário para você comprar. Claro, se você trabalha... Você... Antes de sair de trabalho... Antes de trabalhar... De 6 às 8 da manhã. Também é bom de você comprar. Então, galera. Ó. Comprei aí, ó. Um monte de... 5 Nike. É... De 7.000 a 8.000. Vou ter bastante lucro aí. Estou 5 vendendo aí. E... Vou ter bastante lucro. Se você gostou do vídeo. Se você gostou da dica aí. Dá um like no... No vídeo. Se inscreve no canal. É... Compartilhe o vídeo. E... Também tem uma página no Facebook. Curte lá. Curte a página do nosso parceiro aí. Que é... Trades e Dicas. Valeu, galera. Um abraço do Gilcinho. Fui. E aí... E aí... E aí...